Música Bom dia companheiras, bom dia companheiros Estamos aqui hoje nesse dia nublado, aqui na zona sul Na periferia de São Paulo, é o nosso lugar, é o lugar do PT E nós estamos muito felizes aqui de estar hoje Podendo receber companheiras muito importantes pra gente, pra nossa história Fiquei sabendo que a nossa vereadora, Dindu, a companheira Rosângela está por aqui Queria pedir que ela vinha aqui pro palco junto com a gente E hoje nós estamos recebendo aqui conosco a nossa companheira ministra legítima Ministra legítima de Política para as Mulheres A companheira Leonora Menitucci, que recebeu da presidenta Dilma A presidenta legítima eleita desse país, a tarefa de conduzir a Política para as Mulheres Então eu vou passar logo aqui pra nossa companheira Leonora Pra ter um recadinho muito importante pra dar pra gente, né Leonora? Obrigada por você ter vindo Bom dia companheiras, companheiros Bom dia Débora, bom dia todas as companheiras que estão comigo aqui nesse palco Quero cumprimentar todas e todos e dizer o seguinte O prefeito dessa cidade Que está entregando São Paulo Que está entregando as empresas privadas Não quis fazer a inauguração desse viaduto Marisa Letícia Porque ele dizia, ele disse Que a Marisa não tinha representatividade na cidade de São Paulo Então não merecia Mentira, mais uma mentira deslavada que ele fala Ela não representa pra elite dominante desse país Que deu o golpe em 2016 Que tirou os direitos de trabalhadoras e trabalhadores E agora condenou o nosso presidente O maior líder popular desse país Há 12 anos É isso Não gosta de pobre Não gosta de trabalhadora E nem de trabalhador Marisa Letícia tem uma história Nas lutas revolucionárias deste país Eu conheci pessoalmente E fui amiga da Marisa Letícia Nas greves do ABC Marisa Letícia era a grande guerreira Que segurava as greves dos metalúrgicos dos trabalhadores do ABC Marisa Letícia foi aquela mulher Que sabia que o lugar da mulher é aonde ela quiser Marisa Letícia tem uma história de contribuição para a democracia no nosso país Marisa Letícia Marisa Letícia quando foi primeira dama deste país Com muito orgulho E muita legitimidade Ela soube desempenhar o papel de primeira dama No silêncio de uma grande mulher O silêncio dela representou mais do que qualquer fala De qualquer outra primeira dama Porque Marisa Letícia Era bela Era da luta Era da guerra E era da rua Há um ano atrás A elite brasileira Por meio da Lava Chato Contribuiu Essencialmente Para a morte dessa grande mulher E Marisa Letícia É que nós não abandonaremos o seu grande Lula Que é o Lula do Brasil Nós estaremos nas ruas Até que a democracia volte nesse país E não permitiremos que a pena do presidente Lula Seja executada Seja executada Executada Tenha certeza disso Eu fiz questão de passar aqui E estar aqui Eu agora vou para um outro evento Que é a abertura, o lançamento De mais um comitê de mulheres Juristas, artistas, intelectuais Em defesa da democracia e do Lula Então, amigas e amigos Companheiras e companheiros A praça é nossa A rua é nossa Marisa Letícia Presente Responda comigo Marisa Letícia Presente Marisa Letícia Presente Marisa Letícia Presente Um beijo no coração de todos e de todos Obrigada A nossa Ministra legítima Ministra legítima Banco do país Companheira Leonora Menicucci É sempre bom estar aqui com você É sempre ótimo ter sua presença com a gente Porque nós sabemos que você é uma mulher de luta Sua história De quem enfrentou a ditadura De quem enfrentou o machismo De quem enfrentou o sexismo De quem conseguiu mudar a vida das mulheres desse país Vocês vão lembrar que Durante A união Que a companheira Leonora Era ministra Que nossa Globo Afec das domésticas Que deu direito Para que as mulheres Trabalhadoras domésticas Pudessem ter direitos trabalhistas Então é uma honra Poder estar do seu lado E, Leonora O companheiro Suplicy Nosso vereador e senador Disse que Quer falar uma palavra pra você Então eu vou passar aqui Exatamente Para o nosso senador Eduardo Suplicy Débora, muito obrigado Muito bom dia A todos os queridos Companheiros Todas as companheiras Do presidente Lula Da companheira Marisa Letícia Tão bom é Que nesse dia Em que por iniciativa Do vereador Reis E de todos nós Vereadores Que Afinamos com ele Essa Proposição Para que esse Viaduto novo Tão importante Na ligação Das Vias da Rona Sul Da Avenida Luiz Gostem Nosso grande companheiro E também No caminho Para a estrada Grande Boa Mirim E nós Que vocês aqui Quase todos os dias Estão E quero Convidar o Vereador Reis Reis Vem aqui Logo porque Para A nossa Querida Leonora Menicute Ministra Da pasta Da mulher Nos governos Do presidente Lula Da presidenta Dilma Rousseff Ela Veio aqui E precisará Logo sair Para outra Cerimônia Em que vai Estar inaugurando Um comitê Das mulheres Em favor Tanto De Lula Como De Marisa Letícia Eu quero Dar aqui O meu testemunho Sobre como A Leonora Menicute Tem sido Uma guerreira Formidável Sempre ao lado Do presidente Lula E da nossa Querida Presidenta Dilma Rousseff Ela está Seve sempre Dependendo As nossas Proposições Melhorando A condição Da mulher E ao longo De todos Esses anos De mandato Do partido Dos trabalhadores Ele é Lula Menicute É Uma pessoa Indispensável Para todos Nós Seus companheiros E companheiras Nessa luta E nós vamos Levar adiante Esse seu legado Tanto Da Marisa Letícia Quanto Do presidente Lula Que queremos Que esteja Disfrutando A presidência Da república Em 7 de outubro Próximo Pois Essa é A grande Vontade Do povo Brasileiro Novamente Temos Lula Como Candidato A presidência E ele Teria Sempre Ao seu lado A força A força Da querida Marisa Letícia Que conforme Eleonora Menicute Aqui Relatou E eu fui Testemunha De quando Lula E 12 Outros Companheiros Foram Indiciados Na lei De segurança Nacional Chegaram A ficar Detidos Ali No Deops Quando Marisa Letícia Convidou A todas As companheiras Esposas De trabalhadoras E Trabalhadores Metalúrgicos Para saírem lá Do sindicato Encaminhado Até a igreja Matriz De São Bernardo Do Campo E tantas Vezes Marisa Esteve Ao lado De Lula Dando Força Junto Aos seus Filhos E Se constituindo Numa família Maravilhosa E por isso Ela Muito Contribuiu Para que o Lula Pudesse Realizar Todas as ações Que fizeram O presidente Mais popular Da história Do Brasil Querida Eleonora Você merece Um beijão Um abraço De todos nós Aqui Felicidade Para você Vamos continuar Na luta Com muita Obrigada Anunciar Algumas presenças E já Pedi para vir Aqui Para o palco Fazer fala Então vou chamar Aqui o nosso Compreendentado Estadual Barba O companheiro Reis Vereador Reis Que é o autor Do projeto de lei Que denomina O viaduto Marisa Letícia E o companheiro Rui Falcão Ex-presidente Nacional do PT Também aproveitar Para anunciar A presença Das companheiras Do coletivo municipal De mulheres A Adriana A Vilma Rosa A Iraneide Anunciar também Da executiva Municipal O Tagá O Laércio A Laércio Que é do diretório Municipal E a gente já está aqui Com os presidentes Zonais Da Zona Sul O Oswaldia Que é o presidente Do Zé de Ademar O Tião Que é o presidente Do DG De Santo Amaro O Carnito Que é o presidente Aqui do Campo Ringo A Maria Rocha Nossa presidente Dentro da Capela de Socorro E o Marrom Que é o presidente Do PT De Parelheiros Nós combinamos aqui Que esse ato Vai ser um ato Com paridade Então nós vamos Intercalar as falas De mulheres E homens Porque nós lutamos Por justiça Todos os dias Então justiça E a gente não está Por justiça Está por direitos Significa A gente ter mulheres Protagonistas E mulheres Com direito a voz Nos espaços públicos Então eu estou muito feliz De estar aqui Com a nossa companheira Companheira Rosângela Que é a vereadora de Indu Uma mulher que nos representa No parlamento Esse parlamento Tão machista E elitista Então queria passar agora A palavra para a companheira Rosângela Obrigada por ter vindo Bom dia Companheiros e companheiras Hoje é uma data histórica Para a gente Para as mulheres Inauguração De adulto Em nome da Marisa Letícia Uma grande companheira Militante Que representou muito bem As mulheres Ela que fundou Ajudou a fundar O Partido dos Trabalhadores O lugar da mulher O lugar da mulher Onde ela quiser E onde eu quero Estar em uma política Defendendo o direito Das mulheres E para mim É uma honra Poder ser vereadora Pelo Partido dos Trabalhadores Representando E lutando Na cidade de Mudazate Por nossos direitos E se eu tiver Nós vamos lutar E unir essas mulheres Para cada dia a mais Estar na política Que eu tenho certeza Que é aí Que a gente vai conseguir Mudar a nossa história Eu quero dizer Que hoje eu moro Num projeto habitacional Graças ao companheiro Lula Pelo que foi o projeto Minha Casa Minha Vida Sou formada Em letras Pelo PROUNE Projeto do PT Ou do companheiro Lula Então quantas coisas Boas que foram feitas Para beneficiar as mulheres E eu tenho certeza Que a Marisa Letizia Esteve sempre ao lado Orientando Porque sempre ao lado De um grande homem Tem uma grande mulher Marisa Letizia Merece todas As homenagens E honras Porque estão tentando Destruir a imagem dela Mas nós não vamos Deixar destruir Porque estamos aqui hoje Lutando Lutando E permanecendo Essa história linda Que ela nos deixou E é um recado Para o Dória Não precisa Dar permissão dele Para fazer a inauguração Não Nós militantes Fazemos Estamos aqui Fazendo a nossa inauguração Luta Companheiros e companheiras Muito obrigada Obrigada Rosângela É sempre um prazer Ter companheiras parlamentares Mulheres que inspiram A nossa luta E que nos dão Força Para seguir lutando Como nós combinamos aqui Vou passar aqui Para a Paulina Então Nossa companheira Do Campo Limpo Que é do Diretório Municipal Alô Eu pedi para a Débora Que deixasse eu falar Um pouquinho Porque nós Anunciamos Nossos presidentes Presentes E nós temos O nosso Grande presidente Do PT Da M Boimirim O companheiro Jorjão Que é fundador É Foi filiado No PT No ano De 1982 E ele não Está aqui presente Por conta Que ele está Se tratando Em casa Não está Hospitalizado No momento Mas está Muito doente E nós Precisamos Lembrar O Jorjão Em todos os momentos Em todas as atividades Que a gente tiver Inclusive Fazer Nas nossas orações Incluir O companheiro Jorjão E pedir Que ele Estabeleça Sua saúde Com a força Das nossas orações Então eu pedi A palavra Para falar Do companheiro Jorjão Porque é um Grande militante Um grande Guerreiro Um grande Lutador E um grande Respeitador Do Partido Dos Trabalhadores Obrigada Debra E pode continuar As falas Chama os companheiros Presidentes Para estar aqui Com a gente Alô Tem que funcionar Aqui o microfone Os presidentes Sonetos Aqui da Zona Sul Estão convocados A estar aqui Com a gente Compartilhando E fazendo Sua saudação Eu Como a gente Combinou Nós vamos intercalar As falas De mulheres e homens Então eu vou passar Aqui já Para o nosso Companheiro Deputado Estadual Teonílio Barba Que muito nos Representa Lá na Assembleia Legislativa De São Paulo Obrigado Obrigado Débora Saudar Débora Rochinha Paulinha Cada companheiro E cada companheira Aqui presente Nosso vereador Suplicy A vereadora Rosângela Vale dizer Do nome Gardei Primeiro Fazer Suplicy Um convite A todos Companheiras Todos os Companheiros Aqui presentes Hoje A noite A partir das 19 horas Será a missa Em memória Da dona Marisa Em homenagem A dona Marisa A missa De um ano Do falecimento Da dona Marisa Será lá No sindicato Metalu ABC Lá onde eu moro É na nossa casa E nós esperamos Que agotamos Com essa data De hoje Que não é só Uma missa Em homenagem A dona Marisa Mas faz parte De um calendário De luta Em defesa Da democracia Na radicalização Da democracia Em defesa Da candidatura Do nosso companheiro Presidente Lula Então nós temos Essa data De hoje Que é o dia 3 A partir das 19 horas Temos aí Bota na agenda De vocês Dia 7 Também A semana que vem Às 19 horas Nós vamos fazer Uma assembleia Popular Na rua Para debater O tema Da previdência Da reforma Trabalhista De todos os ataques Que os partidos De esquerda Estão sofrendo Nesse país No dia 19 De fevereiro É um dia De luta Nacional Um dia De greve Geral Contra a reforma Da previdência Que eles vão Tentar votar No dia 20 Então esse é um calendário Que nós tiramos Junto com a macro Do PT Do ABC Junto com o movimento Sindical Junto com os movimentos Sociais Junto com a central De movimentos populares Junto com o nosso povo Então Gente A partir Do julgamento Combinado Com o restaurante 5 estrela Que fizeram Lá no TRF4 Nós precisamos Ter um calendário De luta Muito intensa Nós temos que Insediar o Brasil Na luta Para garantir Que com o nosso Poder de mobilização O presidente Lula Possa ser O nosso candidato E é justo Essa homenagem Aqui A dona Maria Letícia Essa caminhada Que o sul Existitou Quando o Lula Estava preso Ele e vários Dirigentes de cal A dona Marisa Liderou Com as mulheres Metalúrgicas Do ABC E todas as mulheres Da sociedade Nós temos Com certeza Que uma parte Responsável Da morte Da dona Marisa Foi a grande Prensa Foi a direita Irracional Desse país E principalmente Desse estado De São Paulo Então a homenagem Aqui Colocar o nome Da dona Marisa Independentemente Do prefeito Quero parabenizar Aqui A bancada De vereadores Do PT Mas o deputado O vereador Reis Que está aqui presente Que está por aí No meio Complementando as bases Mas que é o proponente Do projeto Então nós não precisamos Da autorização Do Dória Nós sabemos Fazer luta Sabemos fazer organização E sabemos fazer Mobilização Agora companheiros E companheiras Se nós não estivermos Preparados Para incendiar Esse país Do ponto de vista Da luta política Nós podemos ter risco De ter Que assistir o presidente Lula ser preso Nós não podemos admitir isso O Lula Eu conheço Da minha casa Na casa dele a pé É 20 minutos Do sindicato Da casa dele a pé É 7, 8 minutos Então ele mora Num apartamento Não é dono de Triplex O Triplex está No nome da OAS Está patrimoniado Na massa falida Da OAS É uma sacanagem Desse poder judiciário Parte desse poder Na Curitiba E o Rio Grande do Sul É um julgamento Combinado Onde em nenhum momento Se analisou Qualquer coisa Do processo Analisou Foi a defesa Do Sérgio Muro Esse foi O grande resultado Do julgamento Lá Do TR4 Mas Vamos à luta Porque só com luta Quem luta Pode perder Mas quem não luta Já perdeu E nós jamais Vamos parar de lutar Um grande abraço Obrigada Deputado Estadual Tonílio Barba É sempre um prazer Estar aqui Com o seu lado Companheiro Que é resistente Lá na Assembleia Legislativa De São Paulo Chegou outro deputado Estadual nosso Aqui O companheiro Zé Américo Queria pedir para o Zé Vim aqui com a gente O Zé O companheiro Donato Que é o líder Da bancada do PT Na Câmara de Vereadores Para vir aqui com a gente A gente estava aqui Conversando O companheiro Oswaldir Que é o presidente Do PT da cidade Atemar Junto com o Tião Vieram aqui E falaram para a gente Que o ato de hoje É um ato Que tem que ter O protagonismo Das mulheres Então Que eles estavam Abrindo mão da fala Para que a companheira Maria Rocha Representasse os diretórios Aqui da Zona Sul E é isso gente Se a gente quer Transformar a sociedade E se a gente quer Dar protagonismo Para as mulheres Passa também Por a gente entender Que em alguns momentos A gente vai ter que fazer Renúncia da nossa fala Que os homens Vão ter que fazer Renúncia da sua fala Que os homens Vão ter que abrir Espaço para as mulheres Porque isso tem a ver Com solidariedade E solidariedade É um valor de esquerda Fundamental Que para quem atua Nos movimentos sociais Nos movimentos populares Então eu queria pedir Para os companheiros Uma salva de palmas Para os presidentes Zonais aqui da Zona Sul Que abriram mão Da sua fala Para que a companheira Maria Rocha Os representasse Aqui no palco Então passe imediatamente Para a nossa presidenta Desde a capela de socorro Companheira Maria Rocha Muito obrigada Muito obrigada Uma companheira Que tem uma companheira Que tem história Teve história Na luta Das mulheres Do direito De igualdade E de oportunidade Está certo? Este movimento Nasceu Lá em São Bernardo do Campo Onde é Um berço Do partido Dos trabalhadores E é por isso Companheiras E companheiros Que nós Queremos Deixar Nós enquanto Mulheres Nós enquanto Companheiros Também Que aqui estão Presente Esta grande Homenagem Esta grande Guerreira Que Deus A recolheu Porque ela Sofreu Sofreu Foi perseguida Mas nós Queremos Deixar Claro Que a luta De Marisa Letícia É a nossa Luta A luta Da nossa Companheira Maria Letícia Ela vai Continuar Por cada Uma de nós Homens E mulheres Jovem Aonde Nós estivermos Esta luta Vai ter que Continuar Porque esta luta Marisa Ela não foi Só sua Ela sempre Foi nossa E é por isto Que nós vamos Dar continuidade A esta luta Não só aqui em São Paulo Mas no Brasil E no mundo Porque é onde Este tem Uma mulher Guerreira Aonde tem Uma batalhadora Lá existe A organização E a luta Das mulheres Tanto em São Paulo Quanto no Brasil Como no mundo É por isto Que nós Teremos que ter isto Muito bem claro A nossa luta Não encerra hoje A nossa luta Ela continua Porque nós Precisamos De políticas Públicas Nós precisamos De direito De igualdade E de oportunidade Em todas as instâncias Seja no local De trabalho Seja nos partidos Seja no sindicato E seja na sociedade Esse é um compromisso Que tem que ter Entre nós Homens e mulheres E é por isto Para encerrar Eu quero Deixar Quero pedir aqui Uma grande salva de palma Por esta nossa luta E pela nossa companheira E por esta homenagem Marisa Letícia Você está presente Sempre Hoje E vai continuar A nossa luta Muito obrigada Obrigada Presidenta Maria Rocha Essa mulher Que tem A sua militância No sindicato dos químicos Uma sindicalista Que tanto nos representa Uma mulher Que nos dá orgulho Que nos inspira A gente está recebendo Aqui o poeta Casulo Que pediu Para fazer uma poesia Para a companheira Marisa Não é isso? Pode vir aqui Vou fazer uma poesia Aqui para Porque a cultura É uma forma gostosa De a gente Conseguir lidar Com as dificuldades Da vida A poesia Ela nos inspira Então vou passar Aqui para o Casulo Bom dia companheiros Satisfação estar aqui Nesse dia de luta Homenageando A dona Marisa Letícia E nessa poesia Eu fiz E recitei De muitos saraus Aqui da periferia Especialmente No sarau da Coperifa Do 15 anos Que é um sarau Que tem aqui No Bato Zé Batidão Aqui no Chacra Santana Que é um dos grandes Movimentos culturais Aqui da região E eu estou orgulho De dizer que faço 4 sarau da Coperifa Há 15 anos Também sou fundador Do sarau Clamart E também ajudo o Tião No sarau dos trabalhadores Vocês estão convidados A ir no sarau Dos trabalhadores Que está acontecendo Que é em defesa Da democracia Que é ali no Santo Amaro Eu sou um dos caras Que ajudo o Tião A organizar Eu quero fazer uma poesia Aqui Que eu fiz na época Que a Dilma Estava sendo ameaçada Do golpe E o golpe acabou acontecendo E a poesia continua atual Que chama Personagens do golpe Versus democracia É mais ou menos assim Se você não teme o Michel Com seu alcunha golpista Saiba que o Gilmar Mendes E que o Paulinho História e verás Que esse filme é velho Que só muda as personagens Exceto a família Pré-Salmarinho Descendo Serra Ao mais baixo nível do entreguismo Só para relembrar o tempo Em que a sigla FHC Significava Fome humana constante Lula lá no horizonte Ainda há uma estrela Chamada esperança Se o sindicalista Indicado a ministro Assumisse Mas seus opositores Queria mesmo é que ele sumisse No calabouço de um cássere Acorda periferia Deixa de ser PST besta Não sejam Fiesp Sejam fiéis As causas trabalhistas De uma vez por todas De uma vez por todas De uma vez por todas Precisamos defender a democracia Valeu, obrigado Obrigada companheiro Eu queria aproveitar aqui Essa texta da poesia E chamar o nosso deputado Zé Américo Zé Américo Você pode dar um recado aqui pra gente? Nosso outro combativo deputado Alô, alô Existente lá na Assembleia Legislativa de São Paulo Bom, pessoal Bom dia a todos e a todas Bom dia Bom dia Débora Apresentando o ato Queria em primeiro lugar Saudar Todos os companheiros aqui presentes A Raquel Osvaldeiro Rui Falcão Vários companheiros O companheiro Alfredinho que está chegando ali O companheiro Jair Tato O companheiro Suplicy Alô, Suplicy Companheiro Suplicy Quero dizer que eu fico muito feliz O companheiro Paulo Reis Que é a pessoa que tomou a iniciativa De propor o nome da Marisa Letícia Para esse viaduto Queria deixar aqui os parabéns para o Reis Para toda a bancada do PT Que votou nesse projeto Que ajudou o Reis a aprovar esse projeto Mas é o seguinte A homenagem a Dona Marisa Letícia Ela é importante Além das qualidades pessoais Da Dona Marisa Que eu conheci muito bem Principalmente nos anos 80 Quando eu trabalhei com o presidente Lula Anos 80 e anos 90 De uma boa mãe De uma boa esposa De uma militante Abnegada Dedicada A causa dos trabalhadores A causa do povo brasileiro Para além das qualidades pessoais Da Dona Marisa Letícia Nós temos O fato de que ela Foi uma vítima Da perseguição Que o presidente Lula E a família Lula Vem sofrendo no nosso país Nos últimos anos A Marisa não resistiu A pressão sobre seus filhos Todos seus filhos foram escrutinados Tiveram as vidas devassadas E não se encontrou Absolutamente nada Uma revista Uma revista Como a Isto É Como a revista Épla Como a revista Veja Várias e várias vezes Inventaram histórias Como a revista Isto É Está inventando Nesse final de semana Para instigar Para desgastar Para atacar A família do presidente Lula Esse é um método Norte-americano Inventado pela CIA De que você Para desestabilizar Uma liderança política Muito importante Você ataca a família Ataca o filho Ataca a esposa E assim por diante Para que a pessoa Se sinta abalada E não consiga ir em frente O presidente Lula Na minha opinião Cresce a cada momento Porque ele não só Resiste aos ataques São feitos a ele Como os ataques São feitos a sua família Principalmente Nos últimos anos Contra a dona Marisa Letícia Que morreu Muito Mas muito Em função Desses ataques Dessa perseguição Nós estamos Num momento difícil Da luta política No nosso país O judiciário Em vários países Da América Latina Está substituindo O exército Aquele papel Que nos anos 60 e 70 Tinha um exército De dar golpe de estado De criar dificuldades Para os governos democráticos Hoje é Hoje é desenvolvido Pelo exército Vocês podem ver Que na Argentina Estão tentando Incriminar e prender A Cristina Kirchner Derrubaram Através de um golpe de estado Justiça e parlamento O presidente Do Paraguai E assim por diante Da América Central América Latina O judiciário Ocupa o papel De gendarme De gendarme Ocupa o papel De gendarme De polícia Do imperialismo Vocês não tenho Nenhuma dúvida De que a operação Lava Jato Da mesma forma Que a operação Que levou ao golpe militar De 64 Foi monitorada Pelos americanos Da mesma forma Que aquilo foi monitorado Pelos americanos A operação Lava Jato Foi monitorada Pela CIA Pelos norte-americanos A presidente Dilma Foi avisada De que o golpe de estado No Brasil Estava sendo engendrado Engendrado pelas autoridades americanas Ela estava sendo espionada Outros presidentes latino-americanos Estavam sendo espionados Até a primeira ministra alemã Estava sendo espionada E o golpe contra a presidente Dilma Foi trabalhado A partir dos Estados Unidos A operação Lava Jato Tem sido monitorada E controlada Pelo Departamento de Justiça Dos Estados Unidos Que trabalha com o Moro Que trabalhou com o Janot E que trabalha Com várias instâncias Do judiciário brasileiro Criou-se um estamento De gente privilegiada De gente que esqueceu a lei De gente que esqueceu o povo Que tiveram a pachorra De no dia 31 Fazer uma manifestação Em Brasília Os juízes E os procuradores Os salvadores da pátria Foram fazer uma Uma manifestação em Brasília Porque eles querem ganhar Mais que 34 mil reais Que é mais ou menos O teto do funcionalismo público A cara de pau Chega às últimas consequências Recebem auxílio aluguel Recebem vários e vários penduricalhos Acabam tendo salários De 60, 70, 80 mil reais Pois é Esse estamento Esse setor Essa categoria É manipulada pela direita brasileira É manipulada pelo imperialismo norte-americano E é por isso que nós estamos sofrendo essa perseguição Não é possível vencer a força do povo Apesar de tudo Apesar da perseguição O presidente Lula se destaca nas pesquisas de opinião O presidente Lula reage Nós vimos aqui para comemorar o viaduto da dona Marisa Letícia No Brasil inteiro Na cidade de São Paulo em particular E no nosso estado e no Brasil inteiro A reação é sentida nas ruas Me comunicava o vereador William de Sumaré Que em Sumaré Nós já temos oito comitês Pela democracia Defendendo a democracia A candidatura do presidente Lula Na região Hortolândia Mais quatro ou cinco comitês E assim por diante O Brasil já tem Quatro a cinco mil comitês De defesa da democracia Nós vamos vencer essa luta Porque nós estamos do lado do povo A candidatura do presidente Lula é irreversível Porque o povo assim o quer Porque nós precisamos voltar A ter direito nesse país Precisamos revogar a legislação trabalhista Impedir a reforma da Previdência Recuar na legislação da terceirização Que é uma lei absurda Voltar atrás dos leilões do pré-sal Que estão entregando o pré-sal A preço de badana O imperialismo norte-americano Um grande abraço Para todos vocês Meu companheiro Viva Lula presidente Viva Dona Marisa Letícia Cadê o Alfredinho? Obrigada de Américo Nosso deputado estadual Aqui intercalando as nossas falas Entre mulheres e homens Eu vou passar aqui para a companheira Raquel Do movimento de saúde aqui da região E na sequência já vou passar Para o nosso companheiro Rui Falcão Que foi presidente nacional do PT Bom dia Bom dia povo de luta Eu quero parabenizar Esse povo que está aqui hoje Representando Nossa região sul Nessa homenagem maravilhosa A Marisa Letícia A Marisa Letícia Não só porque ela é esposa do Lula Do companheiro Lula E foi Vítima Do golpe Que todos os trabalhadores agora estão sofrendo Sem emprego Sem salário E sem previdência Mas porque ela foi uma lutadora Desde o início do PT Ali em São Bernardo Em particular Na luta das mulheres Porque a Marisa Letícia Foi a organizadora Junto com outras mulheres Da organização das mulheres Dos metalúrgicos Quando os metalúrgicos Foram presos Entre eles o companheiro Lula Na década de 80 No início de 80 Na ditadura militar Porque ele defendia Um salário digno Para a classe trabalhadora E a Marisa Letícia Organizou a passeata das mulheres Então eu quero aqui também Saudar A todas as mulheres aqui presentes E aí mulherada Estamos aqui As mulheres Defendendo E fazendo essa homenagem A Marisa Letícia E essa homenagem Companheiros e companheiras Faz parte da nossa luta Pela democracia Para que a gente tenha direito Para que o povo tenha direito A votar em Lula presidente Nas eleições de outubro É isso aí Bom dia A luta Brasil Urgente Lula presidente Brasil Urgente Lula presidente Obrigado companheiros É o Rui agora Obrigada Raquel Eu vou passar aqui Para o nosso companheiro Rui Falcão Que foi presidente nacional Do PT Eu tive o prazer De ser da direção nacional E ser presidida Pelo companheiro Rui Falcão Bom dia Bom dia companheiros e companheiras Queria saudar Companheiro Paulo Fiorillo Em nome dele Como presidente do PT Saudar todos os militantes E todas as militantes Em nome do vereador Paulo Reis Que teve iniciativa De dar a denominação Desse viaduto Para a dona Marisa Letícia Saudar todos os vereadores E vereadoras A deputada federal Ana Perugine Que está aqui No palanque Os companheiros e companheiras Das direções Aqui da região sul Eu queria Cumprimentar vocês Porque vocês sabem Que o prefeito de São Paulo O prefeito Coxinha Que quer ser agora Governador do estado Proibiu Que esse viaduto Tivesse a inauguração oficial Como todos os logradores De São Paulo Ele revelou A sua pequenez A sua falta de vergonha A sua inveja De ter uma pessoa Como a dona Marisa Homenageada Pelo povo de São Paulo Mas eu já disse E quero repetir aqui Muito melhor Que ele não tenha vindo Por a mão dele aqui E que esse viaduto Seja inaugurado Pelo povo da zona sul Pela militância do PT Que sabe quem foi A dona Marisa E esse prefeito Vagabundo Esse prefeito Coxinha Agora Teve O seu selo A tal da cidade linda Proibida Porque ele estava fazendo O uso eleitoral Da tal da cidade linda Eu estava vindo pra cá E vi um mato grande Por aí Toda cidade Está cheia de mato Pra cortar Lixo jogado Nas ruas A saúde Que ele disse Que melhorou As filhas Pra exame Aumentaram E as filhas Pra consulta Aumentaram Então prefeito Aqui é que a gente A gente A gente A dona Marisa O senhor não precisa Passar por aqui Aliás O senhor Vem pouco aqui Porque fica viajando Pelo Brasil Afora E pelo exterior Em vez de cuidar Da cidade A dona Marisa Merece a sua homenagem Porque ela foi Atacada junto Com a sua família Junto com o presidente Lula Que é vítima De perseguição Mas nós vamos Dar a resposta Não só Garantindo a candidatura Do Lula Mas garantindo A eleição do Lula Pra retomar O caminho Do desenvolvimento Da justiça social E da democracia Que os golpistas Acabaram Quando derrubaram A presidenta Dilma Então Vamos à luta Vamos manter A nossa mobilização Por grandes mudanças No nosso país E pra lutar Pra melhorar A nossa cidade Apesar desse prefeito Que não nos governa Que não faz o bem Pra cidade Mas cuida apenas Dos interesses dele Viva a dona Marisa Viva o povo Do PT e da Zona Sul Um grande abraço Pra vocês Obrigada Obrigada Rui É um prazer Sempre estar com você Te encontrar nos atos Nós estamos aqui Também com a dona Edith Da Cooperifa Que daqui a pouquinho Vai fazer uma poesia Pra gente Mas antes da dona Edith Eu vou passar aqui Pra Zé Com a dona Zé Falado pra morar Que está com uma luta Lá do movimento de moradia Né dona Zé Conta pra gente Como é que está lá Porque esse desgoverno do Dória É maldade atrás de maldade A gente sabe Eu como conselheira Quatro anos Desde o Conselho de São Paulo Da Prefeitura de São Paulo Eu quero falar pra você Que foi o governo De Adap Pra deferência Desse governo Golfista Que está aí Então eu quero dizer Pra vocês Que a gente tem Muita experiência A gente sabe Quanta gente luta Dentro do nosso governo Que eu respeito E estamos aí Sempre pra respeitar E lutar junto O desmanto é grande Eu deixei de ser Porque só podia ser quatro anos Eu não sou mais conselheira Mas não vou abandonar Aqueles conselheiros Que ele tinha 51 E eu vou pra 25 Que era pra acabar Com o conselho participativo Que vigiava Investigava E o nosso estado Quanto o Adap Fez em São Paulo Na verdade está aqui A inauguração Dessa obra aqui Em nome da nossa leguisa E o desrespeito Que ele tem com a mulher O desrespeito O desmanto Que ele faz Com nós mulheres Dona de casa Salariado As crianças Que ele está mandando Que traseirado Tirando aqui do céu Pra mandar Um consultão Lá no sei lá de onde Que foi mandando Dentro da Secretaria da Educação Que a gente conseguiu Colocar perto de casa Por ordem Que eu desmascarei Muita gente lá Da Secretaria da Educação Eu tenho vergonha De eu ser Hoje um funcionário Na hora pública Desse desgastado Desse dora Porque ele desmandou Tudo que nós tínhamos De direito Eu como funcionário Na hora pública Tenho vergonha De dizer que Meu RH É de lá Do hospital Do diretório Ali do lado nosso Ali Do Ternal João Dias Mais de mil mulheres Lá Prontadas Para receber Um fogo Perto de casa Tá Uma bisneta minha Que mora aqui Do lado aqui Que estava indo Lá para Lá para Lá para Lá no céu De onde Uma creche aqui Que se volta E eu não tenho Que vão lutar Todas as crianças Que tem direito De ficar perto da sua casa E quero dizer mais A gente tem uma Tem mundo aí De casa Para dar para o nosso povo Ele E todos os dentes Nós mulheres Temos direito de morar E daqui a 15 anos 20 anos Esperar na moradia E eles fazem O que ele Quer fazer Diz mundo de nós Então Direito de morar É direito de todos Salário digno Igual para todas as mulheres É direito de todos Creche É direito de todos Tá Então Quero dizer mais Respeito Com nós Mulheres Não dá Ninguém Tá dando A minha costa Pode ser que tem luta Mais do que eu Que saí daqui De uma invasão E hoje eu tô vindo Sarei de um ano Malando Para o que eu morar Só isso que eu gostaria Só damos Obrigada 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 Dona Zé Com a nossa guerreira Do movimento de moradia Eu Queria Anunciar O companheiro Deputado Enio Tato Me disseram que tá aqui Queria pedir pra mim Fazer uma saudação Aqui pra gente Cadê o Enio? E Aproveitar e chamar Avisar que tem um carro De um companheiro Parlamentar nosso Não me falaram qual é a placa Me disseram que é de algum Dos nossos parlamentares Ele tá Fechando a casa de alguém Então Se vocês puderem dar uma olhada Qual que é o carro Porque deram a notícia Pela metade Qual é a placa? 093 093 a placa Eu Nós estamos recebendo aqui Com o maior prazer A Dona Edith Que é uma poeta Aqui da Cooperifa Uma poetisa Aqui da periferia E a gente fica muito feliz Dona Edith De ter a senhora aqui Porque A gente se sente Muito representada Pelas mulheres negras Da periferia Que Coloca a sua voz Que colocam a sua voz Pra nos inspirar Então Dona Edith Manda um recadinho aqui pra gente É um prazer estar com a senhora É muito bom Estar sempre aqui com a senhora É Bom dia Como da periferia Eu sou da Cooperifa E Me sinto muito honrada De estar aqui Representando Também o PT Literatura das ruas Sérgio Vaz A literatura é uma dama triste Que atravessa a rua Sem olhar Para os pedidos Famintos por conhecimento Famintos por conhecimento Que atravessa a rua Sem olhar Para os pedidos Famintos por conhecimento Que se amontou Ou das calçadas fria Das seis salas modernas Chamada periferia Frequenta os casarões Bibliotecas inacessíveis Ou ao olho nu E prateleiras de livraria Onde crianças não alcançam Com os pés descalços Dentro do livro Ou sobre o cárcere do privilégio Ela se deita com o vitorumo Mas não com os miseráveis Beija a boca de Dante Mas não desce até o inferno Faz sexo conservante E ri na cara de Don Quixote É triste Mas a rosa do povo Não floresce no jardim Plantado por drumão Quanto a nós Capitães da areia Amado por Jorge Não restou outra alternativa A não ser criada A nossa própria história A não ser criar A nossa própria poesia Através da... Gente, eu estou fazendo Uma confusão com essa poesia Então eu vou mudar E vou recitar essas mãos Estas mãos Cora, coranina Olhem para estas mãos De mulher roceira Esforçadas mãos Caboqueiras Pesadas De falange escurta Sem trato Sem carinho Ossudas e grosseiras Mãos que jamais Calçaram lumbas Mãos que varreram E coziaram Lavaram e estenderam Roupas dos varais Poparam e remendaram Mãos domésticas E remendoras Mãos de semeador Feitas sementeiras Do trabalho Minhas mãos raízes Procurando a terra Semeando sempre Jamais para elas O júbilo das coletas Mãos tenazes Obdusas Feridas Nas remoções De pedras E tropeços Quebrando As arestas Da vida Obrigada Pessoal presente Obrigada ao PT Muito obrigada Dona Edith Muito obrigada Por a senhora Deixar o nosso ato Mais leve Com suas palavras Tão bonitas E tão doces Eu queria Aproveitar aqui E passar já a palavra Para o nosso deputado estadual Rêndio Tato Obrigado Bom dia pessoal Bom dia a todos A todas Cumprimentar Toda a militância Todo simpatizante A população Aqui dessa região Da zona sul E falar Da felicidade Da gente Estar nesse ato Homenageando A nossa querida E saudosa Marisa Letícia Parabenizar também Os vereadores Principalmente os vereadores Do PT Da Câmara Municipal Daqui o Donato O Jair O Arcelino O Alfredinho E também Em especial Queria homenagear O vereador Reis Que teve essa iniciativa Porque é fazer Uma homenagem justa Uma homenagem Mais do que justa E eu tenho certeza Que a nossa saudosa E querida Marisa Letícia Está muito feliz Com esse ato No dia de hoje Porque é o povo Que ela gostava Sempre de estar junto É o povo Que ela gostava De estar reunida Sempre Ao lado daquele Que transformou o Brasil Que é o nosso Presidente Lula Aquele que melhorou A vida dos brasileiros Aquele que foi O melhor presidente De todos os tempos Mas o melhor presidente Principalmente Para a população Mais necessitada Nesse Brasil Foi quando O povo brasileiro Teve a oportunidade De melhorar a vida De participar mais Da economia Da política Desse Brasil E Marisa Letícia Sempre estava Do lado dele Ajudando Sempre de lado A lado Com ele Então eu tenho certeza Que ela está muito feliz No dia de hoje E também Uma felicidade enorme Eu não sei se alguém Lembrou aqui Mas também Fazendo uma homenagem Nesse viaduto Que também liga Essa avenida Feita pela administração Petista Pelo nosso prefeito Fernando Haddad Que também Deu nome A um grande Petista A um grande Sindicalista Que foi o nosso Querido Luiz Guchiquem Que foi iniciativa Inclusive Do nosso vereador Antônio Donato Aqui com apoio De todos os vereadores Na Câmara Municipal Então a gente tem que comemorar E a gente tem que estar preparado Porque vocês percebem O que é que essa Elite brasileira O que é que os meios De comunicação E agora também A justiça brasileira É capaz de fazer Conseguiram Condenar pela segunda vez O nosso presidente Lula Sem nenhuma prova concreta E isso são especialistas O mundo todo Tá vendo isso Mas o que eles querem Na verdade É tirar o Lula Das eleições De outubro É tirar o Lula Das eleições De 2018 Porque sabe Que a população Tá do lado dele Tá querendo E a volta dele Pra melhorar o Brasil E dar mais oportunidade Aos brasileiros Por isso que estão Com essa Arbitrariedade Com essa perseguição Que não para Um minuto Em cima do nosso Presidente Mas com essa Força da militância Com o partido Organizado E o Lula Não baixando a cabeça Junto com todos Os petistas A gente vai virar Esse jogo E aqui no estado De São Paulo Nós temos a oportunidade Pela primeira vez Governar esse estado E tirar esse estado Dessa inércia O estado que tem Tanto dinheiro Mas que não olha Principalmente Pra periferia Para os fundões Desse estado Principalmente Nas grandes cidades E aqui na periferia Na zona sul Da capital de São Paulo Só pra vocês Terem uma ideia Nós temos um metrô Aqui que tem uma luta Muito grande Que o Marinho Foi visitar ontem Que desde 98 Começou a construção Passaram-se 19 anos Vai pra 20 anos E o metrô Não chega nem Até o centro E não chega No fundão Onde a população Precisa mais E com o Marinho Que eu tenho certeza E eu estou apoiando É um pré-candidato Mas o partido Vai homologar A gente vai Ganhar o estado De São Paulo Vai voltar A governar o Brasil Com Lula E vamos melhorar A vida dos trabalhadores Do estado De São Paulo Parabéns a todos vocês E um grande abraço A todos Obrigada Enio Nosso compatível Deputado estadual Eu já vi aqui O companheiro Alexandre Padilha Nosso ex-ministro Ex-secretário de saúde E eu queria pedir licença Aqui pra vocês Pra dizer que o nosso Companheiro Jorjão Presidente do PT Do M. Boimirim Tá aqui com a gente Eu queria pedir Uma salva de palmas Pro Jorjão Nosso presidente Que tá lutando Aí contra a doença Que nós temos certeza Que o Jorjão Vai ficar bom Porque Jorjão O PT precisa de você Nós aqui precisamos de você A luta popular Precisa de você E nós sabemos Que nós vamos ter você Por muito tempo Aqui com a gente A contribuição Jorjão Que você deu pro PT Inspira a gente A contribuição que você deu pro PT Faz com que o PT Do M. Boimirim Seja referência de organização Dos diretórios zonais Então nós precisamos de você Precisamos de você bem Precisamos de você com saúde Então cuida da sua saúde Jorjão Que nós seguramos a conta aqui Pra você Viu Fica bem Você é o nosso companheiro De luto Nosso companheiro De todas as horas Uma salva de palmas Com o companheiro Jorjão Nosso companheiro De todas as horas Eu vou aproveitar Que nós estamos A nossa companheira Deputada Ana Perugini Tá aqui com a gente hoje Daqui a pouquinho Ela vai dar um recadinho Pra gente Né Ana E a gente tá combinando aqui Donato De intercalar sempre As falas de mulheres e homens Então nós vamos Passar a palavra agora Pra nossa companheira Beth Silvério Que é a secretária Municipal de Mulheres Aqui da capital Pra dar um recadinho Pra gente Bom dia companheiras Bom dia companheiros É com muita alegria Que nós estamos aqui hoje Fazendo essa inauguração popular Desse viaduto Marisa Letícia Está completando um ano Do seu falecimento Né E a gente tá aqui Muito feliz E tenho certeza Que ela tá muito feliz Lá Onde ela está Vendo aqui a gente Continuar essa luta Porque nós mulheres Nós mulheres Temos que continuar A luta da dona Marisa Letícia Principalmente agora Que nós estamos já Na terceira etapa Desse golpe Pra acabar com o Lula Pra tirar ele De ser candidato A presidência da República E nós mulheres Vamos ter um papel Muito importante Durante essa caminhada Do Lula Então eu quero Pedir a todas as mulheres Que a gente tenha força Que a gente esteja junto E queria também dizer Pra essa imprensa golpista Que vem aqui dizer Que o nosso candidato Lula Não pode ser candidato E esses desembargadores Também querem dizer Que ele não pode Mas o povo quer Que ele seja candidato O povo quer que ele seja candidato E nós vamos fazer Com que ele seja Nosso presidente da República E também quero agradecer A presença de todas E obrigado pela Pela confiança E obrigado também Por ter me convidado Por estar aqui Muito obrigada Companheiras Vamos lá luta E a Lula 2018 Obrigada Beth Nossa secretária municipal De mulheres Agora nós estamos aqui Caminhando Pra última etapa Aqui do nosso ato Né Maria Rocha Nós já estamos aqui Com o nosso companheiro Luiz Marinho Que é o presidente estadual Do PT Ex-prefeito de São Bernardo Queria pedir Que o Marinho Vim pra cá Nós estamos aqui Com o Jair Com o Reis Com o Donato Com o Suplicinho Com o Alfredinho Então eu queria pedir Que os nossos vereadores Virem pra cá Pra fazerem uma saudação Pra gente E nós vamos caminhando Aqui então Pra última etapa Aqui do nosso ato Então eu queria passar aqui Pro nosso companheiro Jair Tato Pra fazer uma saudação Aqui pra gente Jair pode ser Bom dia a todos E a todas Quero saudar os companheiros Vereadores Em nome do nosso Líder Vereador Donato Paulo Fiorino Presidente do partido Todas as mulheres Aqui presentes Que estão Tomando a frente Deste ato Eu queria dizer Que aqui nós temos Três situações importantes Primeiro esta obra Que foi uma obra Do PT Foi uma obra Do governo Do prefeito Fernando Haddad E que ela se finalizou Segundo Eu quero parabenizar A iniciativa do Reis Que depois Nos trouxe Como coautor De botar O nome da dona Marisa Letícia Aqui neste viaduto E nessa conclusão Dessa obra Que é do PT Também dizer Que foi uma luta Política Porque houve um preconceito Com a dona Marisa Mesmo morta Na verdade Mataram ela De tanta perseguição E foi uma luta Política Para conseguir Aprovar um projeto De denominação Basme Um projeto De denominação Na periferia de São Paulo Nós tivemos que travar Um grande embate Político Na cidade de São Paulo E a terceira coisa É que nós vamos ter Aqui a presença Do Luiz Marinho Que é O presidente Estadual do PT E que está Desde ontem Conosco Acompanhando E junto com nós Verificando O diagnóstico Dessa região Dizer a todos vocês De maneira especial Que aqui estão Que vieram Desde Cidade Ademar Pedreira Jabaquara Desde Marcilac Parelheiros Grajaú Capela do Socorro Vocês aqui Da região do M. Boi Do Campo Limpo E parabenizar A luta Que vocês estão Travando Contra as injustiças Contra o presidente Lula E que nós Não vamos Jamais Desistir de lutar Nós tivemos Uma pequena vitória Nos tribunais Ontem Que o Lula Pelo menos Senador Suprecia Não foi considerado Um futuro Fugitivo Da justiça Que até isso Diziam que era capaz De fugir E eu quero então Dizer pra vocês Que esse ato Será um de muitos Que nós travamos Daqui pra frente É a primeira vez Na história do PT Que a militância Se mobiliza De tamanha forma Antes de um carnaval Essa é a grande Diferença Do nosso partido Então parabéns A todos Um grande abraço E sempre na luta Obrigado Companheiros e companheiras Obrigada Jair Eu Já convidei Mas o Suplicy Tá me lembrando aqui Que o Nosso companheiro Alexandre Padilha Tá aqui com a gente Pediu pra ele subir Estamos aqui esperando Alfredinho Também subir com a gente Aqui no palco Eu vou passar aqui então Pro líder da bancada do PT Nosso vereador Antônio Donato Que é aqui da região E que tem uma identidade Muito grande Com os moradores E com a luta Aqui nessa região Obrigada Donato Nosso líder Na bancada de vereadores do PT Bom dia Companheiros Bom dia companheiras A satisfação enorme Tá aqui Cumprimentar Nosso presidente estadual Luiz Marinho Que vai ter Uma grande tarefa Daqui a pouco E a gente tem certeza Que ele vai cumprir Essa tarefa Com muita Capacidade Como cumpriu Todas as tarefas Que teve Na militância Na sua vida Foi presidente da CUT Presidente do Sindicato Sementalúr de São Bernardo Ministro do Trabalho Do governo Lula Ministro da Previdência Prefeito de São Bernardo Por duas vezes E tenho certeza Que poderá ser O nosso pré-candidato Ao governo de São Paulo Cumprimentar Cumprimentar Toda a nossa bancada Nossos deputados Enio Tato Deputada Deputada Ana Perugini Nossos vereadores Em primeiro lugar Nosso sempre Senador Suplicy Grande vereador Vereador Alfredinho Vereador Jair Tato Especialmente Vereador Reis O Reis Que batalha tanto Por essa região De quem foi De quem foi A iniciativa De dar o nome Da dona Marisa Letícia Primeiro Para uma avenida Vou contar a história Para vocês rapidamente Para saber a luta Que foi Existe uma obra Do governo Fernando Haddad Que vai do Shopping Morumbi A Avenida João Dias A continuação Da Juco Zaidan Uma grande avenida Praticamente pronta O Reis Sugeriu Que o nome Da dona Marisa Letícia Fosse colocado lá Isso enfrentou Enorme resistência Daqueles que Pregam Disseminam O ódio Na nossa sociedade O ódio Que divide o Brasil O ódio Que é Disseminado Ponta gotas Todo dia Principalmente Pelos grandes Meios de comunicação Principalmente Pela Rede Globo Esse ódio Gerou Esse clima Que uma Homenagem Que é a mais Natural possível Faz parte Da tradição Brasileira Da tradição Dos legislativos Fosse transformado Numa questão Política Como Nós não teríamos A garantia De sanção Do nome Da dona Marisa Letícia Concordamos Em dar o nome A este viaduto Porque ele é Mais simbólico Sim Primeiro Que ele está Numa região Que o PT Tem historicamente Sua maior votação Na cidade de São Paulo Está na periferia Está na periferia Está na Eme Boimirim E isso Para nós É muito importante Está junto Com a Avenida Guchiquem Que foi presidente Do nosso partido Que foi presidente Do sindicato Dos bancados Que foi ministro Do Lula Está numa região Para quem não conhece A gente sabe Que tem a imprensa Aqui hoje Aqui era um córrego Com enchente Que matava pessoas E foi o governo Do PT Que transformou Essa região Em outra região Com uma avenida Com um corredor de ônibus Dando acesso Para melhorar A mobilidade Na região Mas principalmente Para acabar Com o enchente Foi o PT Que fez isso aqui E por isso Nós temos orgulho E temos o direito Sim De homenagear Aqueles que nós Entendemos Que devemos homenagear E a dona Marisa Merece as homenagens Eu sei que a imprensa Está por aí Perguntando Para moradores Vocês acham justo Homenagear a dona Marisa Eu sei que está sendo perguntado Eles podiam perguntar Se acha justo Homenagear A Cecília Lothenberg Lá na Avenida Laguna Lá onde era Para ser homenageada A dona Marisa Dona Cecília Lothenberg Com todo o respeito Que nós temos E nós votamos A favor de homenageá-la Mas ela é a mãe Do Cláudio Lothenberg Só isso Está sendo homenageada Por isso A dona Marisa não A dona Marisa Além de ser esposa Do presidente Lula Participou das lutas Pela democracia No nosso país Teve a frente Da passeata Das mulheres Contra a prisão Do sindicalista No ABC Na década de 70 Ela tem história De luta Pela democracia Ela merece Ser homenageada Sim Então se a imprensa Quer perguntar As homenagens Pergunte de todas As homenagens Tem um viaduto No outro lado Da avenida Que chama Nelson Paulino Que foi homenageado Com o nosso voto Mas ele é Sogro do Milton Leite E nós não temos Problema de homenagear Nós cultivamos Ódio Mas ninguém vai perguntar Se é justa Essa homenagem Vem perguntar Só da dona Marisa Porque a gente sabe A manchete Que vai ter amanhã A gente sabe A manchete E a gente sabe Por que dessa pergunta Então Evidente Respeitamos O trabalho da imprensa Mas que ele faça Um trabalho Imparcial Ouvindo tudo E analisando Todas as homenagens A dona Ruth Cardoso Esposa do presidente Fernando Henrique Foi homenageada Na mesma sessão Que nós votamos A dona Marisa Se votou Homenagem Para a Ruth Cardoso E nós não Fomos contra não Nós não alimentamos Ódio Nós não queremos Dividir o país Nós queremos Unir o país Mas queremos Respeito Com a nossa história É esse É o nosso recado E por último Cumprimentar O vereador Reis Não fosse a insistência A batalha dele Na Câmara Municipal Muito dificilmente A gente teria conseguido Fazer essa homenagem Então aqui Eu peço Uma salva de palmas Para o vereador Reis Por essa homenagem E uma salva de palmas Para a nossa querida Marisa Letícia Presente Marisa Letícia Obrigada Vereador Donato Nosso líder Da bancada do PT Vou passar aqui Então a palavra Para o nosso vereador Alfredinho Bom dia pessoal Bom dia Primeiro Para aqueles que tem dúvida Onde é que o PT Prioriza Está aqui Isso aqui no passado Quem conhece Aqui Sabe muito bem O que que era Isso aqui Não tinha cara De cidade Tinha cara De áreas abandonadas Sujeita a enchentes Que cada chuva Que cada chuva Que dava Aconteceu Enchete aqui E casas Eram invadidas Aqui nessa área Na gestão do prefeito Foi a verdade Que se iniciou Essa grande obra E que praticamente Terminada Na sua gestão Combinou aqui Com o viaduto Que nós estamos Homenageando De Dona Marisa Letícia Por que é bom Falar isso? Porque na hora Que a obra está feita Aparece dono Aquele velho ditado Que filho feio Não tem pai Esse velho ditado Portanto O PT Prioriza Onde as pessoas Mais precisam E aqui é a região De Marendi e Marendi Os moradores Daqui sabem E tantas Inúmeras manifestações Que aqui teve Que o pessoal Partia lá de perto Do Vera Cruz E vinha até Aqui a sua prefeitura A pé Porque o trânsito Aqui Não andava Era tudo parado E com a conjunção Dos corredores Com a conjunção Dessa obra O trânsito Voltou a andar E hoje É outra Situação Primeiro reis Parabéns pela luta E segundo Se tiver que dar porrada Na câmara Nós vamos dar Porque já tem uns palhaços Lá na câmara Que já está dando entrada Com o projeto de lei Para retirar o lume Da dona Marisa Aqui Desse viaduto Doutor Estão mandando o recado Se tiver que dar porrada Não vai mudar Mas não vai mudar o lume Porque essa é uma homenagem justa Se é para tirar o lume Tira dos picareta Da ditadura militar Que aqui nessa cidade Tem inúmeros de adultos E ruas É homenagem aos trânsito Curadores Da ditadura militar Se é para mudar de novo Vamos mudar deles Porque quando nós votamos o projeto Da dona Marisa Nós enfrentamos Já a resistência e o ódio Aprovamos o projeto Como disse aqui o vereador Donato Em seguida Apresentaram o projeto De homenagear A dona Ruth Cardoso Uma parte da Marginal Pieira Onde é a Rua Hungria Parece E nós votamos E fomos para a tribuna E dissemos o seguinte Nós vamos votar Porque independentemente De ser a dona Ruth Cardoso Ela foi a grande mulher Esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Portanto não vão misturar ódio Com política Não vão misturar E aqui essa homenagem é justa Por toda a trajetória E a história da dona Marisa Letícia E se a imprensa Está fazendo perguntas por aí E muita vez Pergunta dirigida Induzida Para induzir o povo O que é que ele acha Ela é boa imprensa Prestar atenção Naquilo que fez a dona Marisa E naquilo que fez o presidente Lula Portanto Parabéns reis Tamo junto E vamos para a luta Muito obrigado Obrigada vereador Alfredinho Então agora Eu vou passar a palavra Para o vereador Reis Que é um vereador Que tem uma atuação Na bancada de vereadores Que muito deixa a gente O dia de orgulho Reis Porque é o autor Das copas raciais Porque é um vereador Que tem uma relação Muito forte Com essa região Com a periferia Com o povo negro Nessa cidade E que mais uma vez Deu demonstrações Lítidas De que está Sintonizado com a nossa luta Então reis Obrigada pelo mandato Que você faz E obrigada por essa homenagem Que você fez A nossa companheira Marisa Que é uma homenagem A todas as mulheres Que lutam na periferia De São Paulo Bom dia a todos Meus amigos Minhas amigas Meus companheiros Minhas companheiras Bom dia a todos Os moradores Aqui da região Da Iboimirim Da cidade de São Paulo E quero agradecer Aqui as palavras De todos os meus colegas Agradecer a presença De vocês Agradecer A bancada De vereadores Da Câmara Municipal Vereador Suplicy Vereador Alfredinho Vereadora Juliana Cardoso Vereador Senival Moura Vereador Donato Vereador Jair Tato Vereador Arcelino Tato Suplicy eu já falei Vereador Alessandro Guedes Obviamente Que o resultado Dessa inauguração popular Tem a participação De todos esses vereadores Da bancada Do Partido dos Trabalhadores Quero agradecer também Aqui os deputados Que estão presentes Aqui A bancada de deputados Estaduais Do Partido dos Trabalhadores Está aqui o vereador Enio Tato O vereador José Américo A vereadora Ana Perugine Desculpa Deputada Ana Perugine Deputado Enio Tato É que é muita gente Mas eu quero agradecer A todos O Alexandre Padilha Tem mais alguém Que eu esqueci? Bom Se eu esqueci Considerem-se cumprimentados Quero cumprimentar Os presidentes Dos diretórios zonais Está aqui o Jorjão Mesmo Passando por problemas De saúde Mas está aqui Na praça Está aqui presente Uma salva de pão Para o companheiro Jorjão O companheiro Tião Santo Amaro O companheiro Oswaldir Da Cidade de Mar O companheiro Marrom De Parelheiros Carlito do Campo Limpo Maria Rocha Da Capela do Socorro E se tiver mais um outro Que está aqui E eu não falei Tiãozinho eu falei Considerem-se cumprimentados Tá? Eu quero dizer Para vocês Que nós estamos Passando um momento Muito difícil Muito difícil Porque nós temos Um candidato a presidente Da república Onde tem A maior aprovação popular Não só o seu governo Mas também Para próximas eleições E os golpistas de plantão E os golpistas de plantão Aqueles que roubaram o nosso governo Aqueles que nos roubaram Que nos assaltaram Não querem deixar de forma alguma Que ele possa voltar a governar esse país E trazer a esperança de volta Trazer a esperança do povo brasileiro Que eles estão destruindo no dia a dia Que a sua política é nefasta De reformas trabalhistas De reforma da previdência De geração de fome Que hoje De desemprego Que hoje destrói Centenas de milhares de famílias brasileiras Lula é a esperança Lula é a esperança E juntou um judiciário Corrompido Judiciário que recebe Bolsa Moradia Mas questiona As famílias carentes Que recebem R$ 100, R$ 150 Judiciário que vive A custa da corrupção E não quer de forma alguma Deixar permitir Que um governo Do povo Sofrido Possa voltar A brilhar nesse país Por isso que isso aqui Tem um significado muito forte Esta inauguração popular Tem um significado muito forte A aprovação do nome Da dona Marisa Letícia Tem um significado muito forte É isso que a gente tem que entender Às vezes a nossa visão Não alcança O significado disso Mas é um significado De luta De demonstração De força De demonstração De que o PT O PT que trabalha Para aqueles que realmente Precisa Tem que voltar A governar esse país Tem que governar Esse Estado O nosso companheiro Aqui Luiz Marinho Que já está Fazendo A sua caminhada Aqui na região Na cidade No Estado Para mostrar Para a população Mostrar para o nosso povo A necessidade De que tenha realmente Um governo democrático Um governo popular Um governo Que fale a nossa língua E que nós possamos Dialogar com esse governo Nós tivemos aqui Quatro anos de gestão do PT A Amy Boimirim Nunca recebeu Em sua história Tanto investimento Como na gestão do PT Hoje Nem retirar o lixo Estão retirando Colocar o enganador Na prefeitura Colocar um cara Que vive de Facebook Já chamado Pelas pessoas Como o João Enganador Mas nós estamos perdendo A população da Amy Boimirim Está perdendo A população da cidade Está perdendo Não vejo mais Obras Não vejo investimento Não vejo um governo Que cuide realmente Das pessoas Nós temos essa grande obra Conforme falou aqui O meu colega Donato E que realmente Morreram pessoas aqui Vítima de enchentes Mas não é só isso Que foi feito aqui Na Amy Boimirim Não é só a Luiz Guchiquem Nós temos a Luiz Guchiquem A canalização Três viadutos 1.460 moradia Para tirar as pessoas Que moravam em cima Desse córrego Requalificação Da estrada Do Emboimirim Do Largo Do Socorro Da Alameda Santo Amaro Da Adolfo Piero Hora certa A móvel Hora certa No Vera Cruz Hora certa No Birapuera Essa região Nunca viu Tanto investimento Como na gestão De um governo Popular Um governo democrático Um governo do povo E é isso que nós queremos trazer Para o Estado de São Paulo Nós queremos trazer A esperança Nós queremos trazer Esse povo dialogando Conversando com o governo E vendo resultados Quando nós aprovamos Quando nós iniciamos A batalha E é verdade O que o Donato falou A ideia não era O viaduto Mas sim A avenida O prolongamento Da Chuque Saidã E enfrentamos Uma resistência Daqueles Que semeiam ódio Resistência Daquela burguesada Daquela região Do Brooklyn Resistência De vereadores Comprometidos com eles Para não deixar aprovar Mas nós tomamos Posição Nós tomamos posição Não vai aprovar Também não se aprova Mais nada E qualquer projeto De nome de rua Que tenha uma linha Vai ter que passar Por discussão Não tem mais Votação simbólica Nessa casa Essa foi a linha Que nós tomamos Para que eles Entendessem Que nós existimos Que eles não são Donos de tudo Que o PT existe Que a militância De esquerda existe E que tem que ser Tolerada e respeitada Temos que resgatar O respeito As pessoas Porque não existe Dono nessa cidade A cidade O dono dela É o povo Não é meia dúzia De pessoas ligadas Às elites Não é o João Dória Que é dono da cidade Não adianta ele se colocar Como dono Porque ele não é E ele tem que respeitar E existe oposição Tem que conviver Com a oposição Existe vereador De oposição Tem que conviver Com ela Não dá para fazer O que eles estão fazendo Da forma que eles estão Governando a cidade Trabalhando para os ricos E abandonando a periferia A periferia está Encheia de lixo De pontos viciados Mato alto Totalmente abandonada Mas a área nobre A área dos jardins A rua Itália Tem até quatro viaturas Da GCM 24 horas Cuidando do seu patrimônio Particular Que guarda É para cuidar de escola Não é para cuidar Da casa do prefeito Mas vai lá que está lá Vai que está lá Então Nós vamos resistir Vamos continuar resistindo Vamos resistir Contra o desmando Do João Enganador Vamos resistir Contra o ódio Contra a intolerância Não vamos aceitar nada Nada de cima para baixo As coisas serão construídas De baixo para cima É isso aí Muito obrigado Forte abraço Obrigado a todos Muito obrigada Vereador Reis Eu queria chamar aqui Então a nossa companheira Deputada Só para fazer justiça O deputado Barba Também está aqui Muito bem Então eu queria chamar a nossa deputada federal Ana Perugine Que está aqui conosco Nós só temos uma deputada Mas é uma deputada muito aguerrida Uma deputada do PT Muito aguerrida Muito corajosa E que muito nos representa Só para fazer justiça Presidente do Diretório Municipal Paulo Teorrilo também Aqui nosso primeiro surpreende Da bancada Na Câmara Municipal de São Paulo Então vou passar aqui Então para a nossa companheira Ana Perugine Nossa companheira também De executiva estadual do PT Obrigada por você ter vindo Ana Bom dia Companheiros e companheiras Eu quero cumprimentar aqui O presidente estadual Do nosso partido Luiz Marinho O nosso sempre senador Suplicy Agradecer a companheira Débora Que nos fez o convite Existindo para que nós Estivéssemos aqui Mesmo sendo um sábado Com muitas inaugurações De comitês populares Inclusive na rua da minha casa Hoje pela manhã Eu fiz questão de estar aqui Porque Dona Maria Letícia Para quem conhece a história É da tradição católica Sabe que nós rezamos A missa do sétimo dia A missa de um ano E rezamos sempre Para que nossos mortos Tenham descanso E eu acredito Que Dona Marisa Não pôde ter descanso Nem um ano depois De sua morte Principalmente pela pequinhez Do momento que nós Estamos vivendo Eu imagino E penso Que as melhores almas Deveriam estar na política Mas quando eu vejo Que um viaduto Não é inaugurado Por que? A Dona Maria Letícia Leva o nome dele A nossa alma Se a pequinhez A missa Nós não nos reunirmos Num movimento como esse Numa inauguração popular Nós somos a parcela Pobre da população do Brasil E a luta de classes Hoje está evidente E Dona Marisa Na década de 70 Reuniu as mulheres Para exigir participação Dos sindicatos Quando nós não tínhamos participação Ela foi para as ruas Quando os maridos Quando os homens Foram presos Pela ditadura Numa manifestação No momento em que ela poderia Também ser presa E torturada Dona Marisa Para nós É símbolo de força É símbolo de companheirismo De muitas mulheres Que muitas vezes Hoje ainda no nosso país Deixam a sua profissão Como ela deixou O magistério Deixam o seu local De trabalho remunerado E vão cuidar dos filhos E vão dar sustentação Para que os maridos Possam trabalhar E possam ser Sua atividade sindical Como foi o caso Do sempre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva E isso Não tem reconhecimento Algum Essas mulheres São invisíveis À sociedade Mas nós Do Partido dos Trabalhadores E de qualquer partido De esquerda Precisamos saber Que sem igualdade Sem respeito às mulheres Não há justiça Não há democracia E eu convido Todas as mulheres Que se veem Minha companheira Marisa Letícia Que venham às ruas agora Como na década de 70 Hoje Lutar pela democracia Do nosso país Lutar para que homens Como o prefeito Da cidade de São Paulo Senhor Dória Não ocupe postos Tão importantes como esse Porque a política É lugar Para quem fecha Corre com os onde moram As pessoas Independente da zona Se é na zona sul Ou na zona leste Ou se é no centro Da capital Mas que olhe o povo Como um todo Então eu quero agradecer Mais uma vez A todos vocês Que tem essa sensibilidade Que nos une Ou lá no interior Ou aqui Mas nós estamos Irmanados Numa mesma disputa Numa mesma trincheira Para vencermos um só Adversário Que é hoje O golpe que foi instalado No nosso país Então Hoje não é lugar de casa Hoje é lugar de rua E amanhã é lugar de rua E depois é lugar de rua Numa campanha Que vai ser muito difícil Mas aqui nós somos Ocedeões Nós somos guerreiros E não vamos voltar Aceitando o que foi imposto Desde a saída Da presidenta Dilma Lá No nosso governo federal Então parabéns Aos vereadores Da capital Que tiveram essa iniciativa Parabéns Ao nosso companheiro Enio Tato Parabéns Ao nosso barbo Que está aqui conosco Parabéns A cada um de vocês Aqui da zona leste Que estão aqui Nesse sol danado Escutando tanta gente falar Mas sabendo Que nós queremos com isso Dar visibilidade A luta de Dona Maria Letícia A luta de Luiz Inácio Lula da Silva E a luta Pela democracia Do nosso país Obrigada Obrigada Ana Perugini Nossa deputada federal Agora eu queria Chamar aqui O nosso companheiro Alexandre Padilha Representando a direção Nacional do PT Para fazer uma saudação Para a gente Bom dia Zona Sul Bom dia Zona Sul Abraço Para cada uma E cada um Que está aqui Da nossa presidenta Nacional Gleice Hoffman Ela queria estar aqui Com cada uma E cada um de vocês E ela pediu Para eu vir aqui Para agradecer Agradecer em primeiro lugar Essa militância Da periferia Da zona sul Eu estou vendo aqui O pessoal do Movimento Popular de Saúde O pessoal do Movimento Popular de Habitação Estou vendo o pessoal Aqui da Cooperifa Com a Dona Edith Estou vendo o pessoal Da juventude aqui Estou vendo o pessoal Que luta Nas pastorais Aqui na zona sul Cada um E cada uma Que conhecem O papel Da dona Marisa Letícia Desde o início Da luta Dos metalúrgicos Não só da ABC Mas dos nossos metalúrgicos Aqui da zona sul Nós estamos agradecendo A vocês E a nossa bancada De vereadores Iniciando pelo Vereador Reis Que teve a ideia E todos os vereadores O Donato Alfredinho Suplicy Jair Tato Que estão aqui conosco Porque a gente sabe A batalha Que vocês tiveram Que fazer na Câmara Municipal Para que a gente pudesse Hoje Num dia que faz Um ano Da morte Da dona Marisa Poder fazer Essa homenagem Tão importante Morte não E é importante Que a imprensa Que está aqui E que as vezes Continua semeando A intolerância Saiba A dona Marisa Não morreu Ela foi assassinada Pela intolerância Que toma conta Desse país Eu acompanhei De perto O sofrimento Da dona Marisa Depois vai o Marinho Falar aqui Que acompanhou Mais de perto A dona Marisa Era uma pessoa Que tinha hipertensão Tinha pressão Descontrolada A dona Marisa Durante anos e anos Sempre tomou O remédio dela em dia Continuava fazendo O seu tratamento Aguentou Oito anos De presidência Da república E não descontrolou Seu tratamento Depois foi acompanhando Toda a perseguição O presidente Lula Não acompanhava Chegou a hora Que a intolerância Começou a perseguir O presidente Lula E os filhos Da dona Marisa Quem é pai Quem é mãe Quem é avô Quem é avó aqui Quem tá doente Como o Jorjão Quer dar um abraço Em você Jorjão O Jorjão tava em dúvida Se viu ou não Vou na tua casa Vamos lá Jorjão aqui Presidente do Miboi Quem tem alguma doença Sabe O quanto que é difícil Se tratar Quando tão mexendo Com seu filho E com sua filha Com seu neto Ou com sua neta Imagina o sofrimento Da dona Marisa Porque o Lula Ela sabia O Lula aguenta A perseguição Desde o final Dos anos 70 O Lula sempre foi perseguido Sempre aguentou Mas imagina o que a dona Marisa Chegar em casa Né Barba Você que acompanhava lá O Barba Que é nosso companheiro Metalúrgico do ABC Chegar em casa Chegar em casa Chegar em dinheiro Chegar em dinheiro Chegar em dinheiro Com a Arena Corinthians O Lula Mas aos filhos do Lula As noras do Lula Aos netos e as netas do Lula Começou a dificultar Inclusive o tratamento Da dona Marisa E vocês sabem Que a intolerância Quando a dona Marisa Estava internada No hospital E eu tava lá O Marinho também O Lula me pediu Pra acompanhar A dona Marisa Até o final No hospital Com medo Do que a intolerância Dentro do hospital Fazia Eu sou médico Tenho muito orgulho Da minha profissão Mas eu abobino Aqueles médicos E médicas Que romperam O código de ética Expondo exames E palavras Sobre a dona Marisa O que eu quero pedir A todos Sobretudo a imprensa Faz um ano Que a dona Marisa morreu Deixem em paz Essa família Deixem em paz O nome da dona Marisa Ninguém nunca Eu nunca vi matéria Pra questionar Se tem viaduto Com nome de dono De jornal Aqui em São Paulo Eu nunca vi matéria Pra perguntar O que as pessoas acham De viaduto e porte Que o nome É de dono Da Rede Globo Eu nunca vi jornal Eu nunca vi perguntar Sobre o que as pessoas Acham De viaduto e rua Que tem nome De que ele foi Ditador E matou pessoas Dona Marisa Dona Marisa foi uma pessoa Do bem Homenagear A dona Marisa Não é só homenagear O Lula Não é só homenagear A nossa luta Aqui na Zona Sul Que como disse o rei Fez o rei Fez o rei De hora certa Fez a casa Ângela Que o Marinho Foi visitar ontem Marinho A casa Ângela Aqui pertinho No Jardim São Luís Que você foi visitar Ali no Monte Azul Durante anos Durante anos É um serviço De qualidade E que queriam Que o povo Pudesse ser atendido lá Mas pro povo Ser atendido lá Precisava da pessoa Fazer uma vaquinha Ou ter algum tipo De ajuda Da comunidade Porque nunca Os tucanos Tiveram a honra De fazer um convênio Do SUS Com a casa Ângela No dia que eu E o Haddad Fizemos o convênio Marinho Você foi visitar ontem A gente entrou Na casa Ângela Claudinho Tá aqui Ele lembra disso Tinha uma senhora Na frente Da casa Ângela Falou o seguinte Ah prefeito Ah padilha Vocês vieram visitar A casa Ângela aqui Aqui só vem rico Só vem modelo Até a Gisele Bitt já veio aí É visitar O povo não entra A gente falou Pois agora A senhora pra entrar É só atravessar a rua Porque tá aberto Pro SUS E pro povo É isso que o PT Que a dona Marisa Que o Lula Fizeram pra nós Nessa região Na periferia Na zona sul Mas homenagear a dona Marisa Não é uma homenagem Só a todos nós Que fizemos isso É uma homenagem A democracia Fortalece a democracia Quando os representantes políticos Homenageiam pessoas Que tem opiniões diferentes Que fizeram do bem Então parabéns Periferia da zona sul E eu peço aos intolerantes Deixem em paz Essa família Que fez tanto pelo Brasil E tanto pela periferia da zona sul Um abraço Obrigada Obrigada O Estado de São Paulo E o Estado de São Paulo Vai ver como é o modo Petista de governar Então Marinho Com você com a palavra E muito obrigado Pela sua presença Bom dia Bom dia Bom dia Companheiros e companheiras Quero aqui Agradecer a presença De cada um de vocês Nesta manhã Encelorada Choveu bastante Mas depois Deus Nos abençoou E nos brindou Com esse sol maravilhoso Quero iniciar Pedindo uma salva de palmas Para as crianças presentes Crianças Que sempre devem ser Razão das nossas reflexões Quero comentar Meu amigo Jojão Aqui Que está Aqui conosco Jojão Fico muito feliz De te ver aqui Em recuperação Que Deus te abençoe Neste processo de recuperação Quero aqui Cumprimentar Os nossos deputados Presentes Ana Pelugini Zé Amé Guênio Tato Cumprimentar O Baba Também presente aqui Nosso deputado estadual Cumprimentar Os nossos vereadores É o Suplicy O Jair Tato O Donato O meu amigo Alfredinho também E o Reis Quero parabenizar A bancada do PT Especialmente Em teu nome Reis Por essa proposição Porque né Padilha É uma homenagem Cumprimentar O Paulo Fiorillo Presidente do nosso partido Na cidade Nome na homenagem Primeiro legítima Do ponto de vista democrático Segundo né Sobre si Justa Porque a dona Marisa Quem teve a oportunidade De conhecê-la de perto Como é o meu caso Posso testemunhar Da sua generosidade E quanto guerreira Era esta grande companheira E a grande responsabilidade De ajudar o presidente Lula A pensar o Brasil A conduzir o Brasil A primeira bandeira Do PT Foi costurada Pelas mãos De dona Marisa Então o PT Deve muito A esta mulher guerreira Ela pediu Uma grande salva de palmas A dona Marisa E pela notícia Pelas contribuições Históricas Ao nosso partido Ao nosso povo E a nossa militância Inaugurar esse viaduto De maneira até simbólica Portanto devemos agradecer A presença aqui de vocês Na verdade Se o prefeito tivesse Fosse um prefeito democrático Né Reis? Se o prefeito fosse Um prefeito democrático Se ele tivesse responsabilidade Com a democracia Se ele fosse Uma pessoa tolerante E se ele não fosse Um agente do ódio Estalado nesse país Ele viria aqui Pessoalmente Para essa inauguração Portanto deixo aqui O meu repúdio O meu protesto Contra a postura Arrogante Pretenciosa Preconceituosa E acima de tudo Odiosa Do João Enganador Que hoje é prefeito Desta cidade Infelizmente Mas quando nós falamos disso Nós temos que chamar A reflexão Do conjunto Do nosso povo Porque se o João Dória É o prefeito atual E abandona Especialmente A periferia da cidade Mas não só a periferia da cidade O povo de São Paulo Tem grande responsabilidade E é o maior responsável De ter um irresponsável Como esse Dirigindo a nossa cidade Eu digo isso Para chamar a atenção Do momento conjuntural Que nós estamos vivendo Nós temos Um país Onde o ódio Está impregnando Muitas mentes Onde nós Temos que ser Agente da paz Nós temos que dar mensagem Sempre Buscando O entendimento Respeito E a tolerância Buscando a solidariedade Buscando Respeitar As diferenças Nós somos Nós somos Democráticos Somos solidários Somos tolerantes E portanto As diferenças Fazem parte Da convivência Pacífica De qualquer sociedade E é o que nós esperamos E pedimos Aos nossos adversários Portanto Respeito 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 As crianças A juventude Aos negros Respeito Aos idosos Quantas vezes A gente não assiste Violência Contra as crianças Violência contra os jovens Da periferia A polícia militar Que está presente Que tem tido Uma atuação Muitas vezes Questionável Para lá e para cá Mas na verdade A responsabilidade Não é dos agentes São dos profissionais Mas é da linha Que às vezes Impõe Um processo De violência Muitas vezes Na periferia Nós estamos assistindo A nossa juventude negra Serem massacrada Sofrendo com preconceitos Da mesma forma Nós vemos na força policial Muitos jovens policiais Também negros Sofrendo com essa violência E nós temos que lançar a mão De um conceito Que é o direito O direito das pessoas Onde o policial tem direito Onde o jovem da periferia tem direito Onde as famílias tem direito Acima de tudo A partir do direito Construir uma sociedade Saudável Com respeito mútuo Estou dizendo isso Porque nós precisaremos Debater sobre a segurança Pública do estado de São Paulo Assim como temos que Debater o problema da saúde Ontem eu pude Percorrer aqui a zona sul Várias regiões da zona sul Hoje tive um encontro com pastores Ontem tive com o padre Jaime Ontem tive com educadores Tive com o pessoal de moradia Tive com vários segmentos aqui da região Da zona sul E estamos perseguindo hoje Ouvindo os problemas Os dilemas Da população aqui E a gente observa Nézio Américo Que o PSDB governa o estado de São Paulo Desde 1995 E se perguntar Cada um de nós aqui Qual é o gargalo Que o PSDB resolveu Nesses 25 anos Nós não vamos encontrar Um único gargalo Que tenha resolvido Se falar da saúde Eu sei que aqui Vocês reivindicam Mais um hospital Hospital de retaguarda Hospital do estado Que é justo essa reivindicação E vocês tem que se organizar Em torno disso Para valer Vocês Chamam a atenção De uma promessa Realizada pelo PSDB De extensão Da linha do metrô Até chegar O Jardim Ângela Mais três estações E ele prometeu Várias vezes Mas nesse momento Dizem Que está fora De qualquer propósito De realizar esta obra Mas podem ter certeza Este ano É ano de eleição Haha Pode ter certeza Com aquela cara Deslavada dele Com aquela cara Que ele mente E nem fica vermelho Vai vir de novo Falar Que está no projeto Que está no planejamento Que vai soltar o edital Que está estudando o edital E na verdade Esta obra Já tem projeto básico Essa obra Já tem estudo De onde colocar as estações E na verdade Eles não fazem Porque Não tem vontade Política Que valorizassem A periferia Das nossas cidades É disso que acontece Portanto O nosso povo Também tem que refletir Em relação a isso Se o PSDB Governo há tanto tempo Não resolveu O gargalo da saúde Não resolveu O gargalo de segurança Será que resolveu O gargalo da educação Como que está As escolas estaduais A rede estadual Que nesse momento Eles foram derrotados Na tentativa De fechar escolas Nesse momento De forma sorrateira Eles estão fechando Salas de aula E esse foi o relato Dos educadores Aqui no dia de ontem Muitos jovens Querem estudar E não tem espaço Ou então tem que participar De uma sala Super lotada Esse é o jeito O PSDB de governar Se você olha Para a cidade Eu não sei Qual é o milagre Que aqui A grama está baixinha É porque É plantação nova É isso? Porque se não fosse Plantação nova O matão já estava alto Porque por onde Eu passei ontem Era mato alto Era lixo na calçada Era cachorro morto Na calçada Não é morto Que morreu hoje não Faz uma semana Que ela está quase Explodindo o coitadinho Do cachorro E não recolhe A cidade está No verdadeiro abandono Portanto É hora de pensar Novas experiências É hora de fazer Novos experimentos E nós estamos Fazendo Iniciando um processo De coleta de informação De coleta de propostas De diagnóstico De região Por cidade Para preparar O nosso programa De governo Para disputar Esse ano As eleições Para valer Nós queremos A oportunidade Do PT Governar o estado De São Paulo Sim Porque nós Achamos E nós temos Certeza Que as nossas Experiências Padilha A nossa Porque nós temos E nós temos Certeza Que é possível Fazer mais Forçamento Que o estado Tem O estado De São Paulo O estado Mais rico Da federação Não é possível Não é possível Que a gente Tenha O descaso Com o saneamento Básico Como nós temos No estado De São Paulo Onde eu pude Visitar Uma estação De bombeamento O pessoal Falou Vamos visitar Uma estação De bombeamento Essa veste Lá no horizonte Azul Eu pensei Que fosse Uma estação De tratamento Eu chego lá Uma estação De bombeamento Do esgoto Da merda bruta Para a represa Guarapiranga Pelo amor de Deus Olhe 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 A estação Um governo Um partido Que governa Há 25 anos Que dizem Que eles planejam Que dizem Que em São Paulo De gestão Se planejassem E fosse pão De gestão O problema De saneamento Básico Do estado De São Paulo Estava resolvido Não é possível Você Coletar esgoto E jogar In natura Para a represa Joga no corno Perto da nascentes Que vai desaguar Na represa Como é o caso É preciso Coletar E tratar Iniciar Para valer Um processo De recuperação Das nossas nascentes Das nossas represas A irresponsabilidade Eu diria O crime O crime ambiental Praticado por um governo Que governa Há 25 anos Esse estado É um crime Não ter resolvido O problema Tratamento de esgoto Na nossa cidade E nosso estado Portanto Eu quero deixar aqui Essa impressão A vocês Esse diagnóstico A vocês Que é possível Sim Se a Sabesp Não estiver Preocupada Com as ações Na bolsa de Nova York E se preocupar Com os problemas Com a manutenção Da rede de água Sabe por que Meus companheiros e companheiras Nós que assistimos A crise hídrica Por conta Da represa No reservatório Cantareira Na verdade A dimensão Daquele problema Cada dia É dispersado Por uma rede Sucateada Existente Da Sabesp Portanto É preciso pensar Não nas ações De Nova York Mas pensar Nos investimentos Da rede de água Com qualidade Para chegar com qualidade Nas nossas casas E ao mesmo tempo Investimento pesado Para coletar E tratar o esgoto Para poder Repelar Nossas nascentes Fica aqui Essa manifestação Essa reflexão E peço a vocês Não vamos desistir Jamais de lutar Essa perseguição Ao presidente Lula Que hoje Se coloca Como nunca visto Na nossa história Ao mesmo tempo Um governo Entreguista Como nunca visto Na nossa história Nós temos certeza Que com a mobilização Com determinação Nós vamos vencer E vamos construir Essa passagem Para fazer o Lula Candidato Nesses eleições Do ano que vem E o povo brasileiro Poder ter o direito Constitucional De votar Divermente Votar com liberdade Quem deseja E o presidente Lula Ter o direito Igualmente constitucional Para poder ser candidato Essa fica Fica aqui Essa manifestação Porque é uma manifestação De certeza De certeza De convicção De convicção Porque não é possível Que as instâncias superiores Vão manter Uma Uma condenação Sem nem uma base Na nossa constituição Sem nem uma base No código penal Portanto Portanto eu quero Aqui eu encerrar Fazer um convite A todos vocês Hoje Dia 3 de fevereiro Hoje completa Um ano Da morte Da dona Marisa Portanto Homenagem Essa inauguração Essa homenagem A memória Da dona Marisa Vem No Combinando Com o ano Da sua morte E terá uma missa De um ano Que será celebrada Hoje Às 19 horas Lá no sindicato Dos metalúrgicos Do ABC Na rua João Basso 231 Celebrada Pelo bispo Pelo tão Angélico Sangam Grande companheiro Grande batalhador Já com a idade Bastante avançada Mas ele sempre diz Não podemos Desistir De lutar Portanto Teremos Dão Angélico Celebrando a missa De um ano Em memória A dona Marisa Eu quero aqui Deixar o convite A todos vocês Quem quiser Estiver à disposição Fica aí o convite Tá bom governado Um forte abraço Que Deus abençoe E vamos Descerrar a placa Daqui a pouco Tá certo Vai orientar aqui Não sei quem Vai orientar É o nosso presidente Paulo Fiorino Vai dar as orientações Pra gente Inaugurar aqui Coisa Que o prefeito Se fosse um prefeito honrado Se fosse um prefeito democrático Se não fosse preconceituoso Ele viria fazer Essa inauguração Abraço Obrigado Marinho Eu queria agradecer Todos os companheiros e companheiras A gente vai inaugurar Aqui oficialmente E como a gente disse Popularmente É O viaduto Dona Marisa Letícia Mas antes Mas antes Mas antes Eu preciso Só aqui Dizer o que aconteceu Com a placa Então vou pedir pro Donato Que é o líder da bancada Rapidamente contar a placa Aqui pra gente poder Fazer lá Tá aqui também presente A companheira do Itanhaém Muito obrigado Vamos lá Donato Tá aqui antes de qualquer coisa A Maria Beatriz É do PT do Itanhaém Beatriz D D de dado Maria Beatriz Ó aqui Identidade dela 3 de fevereiro Não vou dar o ano Ela faz aniversário hoje Muito obrigado pela presença Parabéns Tá aqui junto com a gente Pessoal Deixa eu só falar uma coisinha rápida Eu devia ter falado na minha fala Mas é importante Quando a gente aprovou a lei A prefeitura tem a obrigação De sinalizar e pôr a placa A CT pôs a placa ali Em dezembro Mas a própria CT retirou a placa Ninguém roubou Ninguém roubou A CT veio e tirou E por que que eu tô falando isso? Porque é grave Passei a semana inteira falando com a CT Com o vereador que tem influência na CT Tá em manutenção Não vamos pôr a placa Todas as obras aqui na região Tão com a placa Todas Vai no outro viaduto Tá cheio de placa Ou seja O prefeito Dória mostra Que além de incompetente Marqueteiro Ter abandonado a periferia Só pensar em ser candidato É uma pessoa pequena É uma pessoa pequena Mesquinha Mesquinha Então Nós fizemos uma placa Do nosso jeito Vai ter a nossa placa Porque a homenagem é nossa Nós vamos fazer sim E nós queremos sim O Dória só pensa em ser candidato E nós queremos ele candidato Porque vai ser a eleição da revanche Não da revanche do PT A eleição da revanche do povo da periferia Que não quer mais saber de Dória Dória Mesquinho Fora Dória Mesquinho Vamos inaugurar nossa placa Pessoal é o seguinte Como foi dito aqui A placa foi feita por nós E ela vai ser descerrada Nós vamos tirar o pano lá E essa placa É pra representar aqui O que significa a obra Feita no governo do PT Pra região E nós vamos Todo mundo aqui Participar dessa inauguração Então eu queria convidar Todos os companheiros e companheiras Pra que a gente atravesse a rua Se possível Na faixa Se não a gente atravessa Pra gente tirar ali o pano Queria agradecer aqui Todos os vereadores Os deputados As mulheres aqui Que ajudaram né Nessa atividade E dizer Que contra o ódio A mesquinharia Nós vamos fazer aqui Um ato pela paz Em defesa do povo pobre Que mora na Zona Sul Obrigado Um abraço E até a vitória Que mora na Zona Sul Que mora na Zona Sul Que mora na Zona Sul Que mora na Zona Sul